Prezados, amados, ouvintes, neste momento de meditação, lembro-lhes um ensino do nosso querido estimado irmão Maldo, que tanto ele pediu para nós, povo da Santa Avó Rosa, povo de Deus, é praticar o ato da união. A união é um ato de ligação do homem com Deus, e também a união proporciona amizade, amor, carinho, e também esta união leva a pessoa a conquistar os seus objetivos e também leva a pessoa a ser muito serviçal na igreja de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Maldo. A união deve estar em todos e ela se encaixa em todos os sentidos, no trabalho, no ministério, em tudo que se faz nesta terra. Legenda Adriana Zanotto